Estupros, assaltos, roubos, furtos, até pedofilos. Diversos criminosos têm aproveitado a calamidade pública para cometer crimes dos mais bárbaros possíveis. Se, por um lado, a onda de solitariedade que a gente está vendo em torno do Rio Grande do Sul, país inteiro, todos os estados da federação, empresários, influenciadores, artistas, gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, ajudando como voluntário o povo do Rio Grande do Sul, se isso nos dá alguma esperança na humanidade. Por outro lado, estupros, dentro de abrigos, de gente que perdeu tudo, de gente que, às vezes, perdeu entes queridos, perdeu a mãe, o pai, os irmãos, os filhos, animais de estimação, que ainda precisam se sujeitar a esses criminosos no meio de uma situação de calamidade. Imagina você perdendo tudo que você trabalhou a vida inteira para você conquistar, passando por um momento dificílimo com a sua família. Em uma semana, você está vivendo a sua vida normal, você está com as suas preocupações normais do trabalho, dos seus amigos, enfim. Coisas que, quando você vive uma tragédia, você percebe o quanto aquelas preocupações que pareciam tão grandes quando você estava vivendo a sua vida normal, na realidade, eram preocupações mundanas, eram preocupações menores. Quando você vê, numa calamidade, aquilo que realmente importa, a sua vida, a sua família, as pessoas que você ama. Nesse momento tão difícil, você imagina que você está no lugar dessas pessoas e aí vem um desgraçado e estupro. Alguém da sua família e rouba alguém da sua família. Você já perdeu tudo, você está recebendo doação. Vem um sujeito ainda colocar uma arma na sua cabeça para roubar aquilo que você recebeu de doação para sobreviver. Pois é, esse cenário que está sendo visto, a última vez que foi feito o levantamento, mais de 80 pessoas já foram presas, cometendo crimes dentro desses abrigos. E num cenário absolutamente caótico que a população está vivendo, no momento que você mais precisa da justiça para combater esse tipo de crime bárbaro, o Conselho Nacional de Justiça solta uma resolução dizendo que prisões preventivas devem ser evitadas, devem ser apenas decretadas em situações excepcionalíssimas. Eu fui atrás da decisão, eu fui ler o texto da resolução porque eu não acreditei. Eu falei, não, não é possível que num momento trágico desses, em vez de ajudar a justiça brasileira, está mais preocupada com o próprio judiciário, que vai ter mais trabalho em trabalhar nessas situações, do que com a população em si. Realmente não acreditei no absurdo dessa recomendação do CNJ, mas realmente é verdade. Fui atrás do texto, li o texto, e é de fato isso que se coloca. Evitar-se ao máximo as prisões preventivas, evitar a tornozela eletrônica, evitar o comparecimento em juízo daqueles que estão em liberdade provisória. Então, um afrouxamento geral da legislação processual penal num momento de calamidade, quando na realidade deveria ser o contrário. Eu, aliás, aprovei em 2020, projeto que dobra as penas de crimes cometidos contra a administração pública em situação de calamidade. Quanto a gente não viu de dinheiro repassado pela União sendo roubado por prefeitos, por governadores, os escândalos do consórcio Nordeste, envolvendo o próprio hoje ministro Rui Costa, aprovamos na Câmara dos Deputados, infelizmente ficou parado no Senado, e inclusive eu acabei de mandar uma mensagem aqui para o presidente do senador Rodrigo Pacheco para fazer andar esse projeto no Senado, porque nós aprovamos recentemente na Câmara projetos para endurecer as penas contra roubo, estupro, cometidos durante a calamidade pública, e eu acredito que isso deva se aplicar também para os políticos, para os administradores de dinheiro público que roubam num momento de calamidade, precisam ter no mínimo o dobro da pena que é aplicada hoje para os crimes cometidos contra a administração, que eram fazer esse projeto andar no Senado. Tendo em vista essa situação que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, que não tenho a menor dúvida de que quando a poeira baixar, a gente vai ver muito escândalo aí, infelizmente, de gente oportunista, canalha, aproveitando uma tragédia para encher os próprios bolsos. Mas nós vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, para você que quiser contribuir com o nosso projeto, se inscreva e clica no link do Muda São Paulo, e as matrículas para a Academia Valete, o melhor curso de formação política do Brasil, ainda que você não queira ser um militante político, um candidato, se você simplesmente quer ser um cidadão bem qualificado para debater os temas políticos de hoje em dia. O curso da Academia realmente vale bastante a pena, eu pessoalmente dou aula sobre debates, baseado em Schopenhauer e também em processo legislativo, então é realmente bastante interessante para você que gosta, que acompanha e que quer, ter uma melhor qualidade de debate, maior profundidade de debate político, se inscreve aí na Academia Valete. Bom, temos aqui a notícia do Poder 360, que a polícia já prendeu 78 pessoas por crimes durante as enchentes no Rio Grande do Sul. O número de apreensões em abrigos mais do que dobrou desde o dia 10 de maio, em anúncio feito há três dias, a Secretaria de Segurança Pública informou que 11 prisões tinham sido realizadas nesses espaços de concentração dos desabrigados. O total era de 54. Tem mais de 79 mil pessoas em centros e casas de apoio em todo o estado devido às enchentes na região. Depois da prisão de seis pessoas suspeitas de crimes sexuais em abrigos, o governo instalou um espaço exclusivo para mulheres e crianças em Porto Alegre. Assim, é realmente nojento. Sinceramente, viu? Eu vou falar uma coisa que se um jornalista malicioso pega, o partido de esquerda pega, pode ser bastante perigoso para mim, mas assim, eu tenho dificuldade de enxergar como seres humanos, essas pessoas que estuprem mulheres e crianças em qualquer hipótese, né? Mas ainda mais na hipótese de calamidade pública, sabe? De estar no meio de um abrigo, para piorar a recomendação do CNJ, né? De que você evite ao máximo prisão preventiva. O que você vai fazer com um cara que está estuprado dentro de um abrigo? Com um pedóculo que está dentro de um abrigo? Você vai esperar a condenação transitar em julgado para prender ele? Ele só ser preso para cumprimento de pena? Você não vai prender ele preventivamente? Você deveria ter muito mais hipótese de prisão preventiva do que você tem hoje na legislação, na minha opinião, né? Inclusive, tenho projetos para isso. Agora, a própria lei hoje já prevê se o sujeito vai continuar, tudo indica que ele vai continuar praticando aqueles crimes, né? Se ele coloca em risco a ordem pública, né? Tudo isso já é requisito de prisão preventiva. Você vai evitar, né? Porque está num caso de calamidade. Num caso de calamidade é que você tem que endurecer mesmo. O crime criminoso já é perigoso. Em situações normais de temperatura e pressão, ainda mais perigoso ele é numa situação de calamidade, né? Numa situação em que as pessoas estão lá, perderam tudo, estão abaladas emocionalmente, né? Estão com o coração destruído, perderam seus bens materiais, não sabem o que vão fazer na vida, não sabem o que vai ser do futuro. E aí, no meio de tudo isso, ainda vem um bandido, um vagabundo e comete um estupro dentro do abrigo. Isso, meu amigo. Para mim, é aí que tem que prender preventivamente o meu sujeito que rouba, né? O sujeito que furta, né? Nem interessa se não tem violência, se não tem grave ameaça. O sujeito que furta numa situação de calamidade. Se for que está todo mundo passando necessidade. É realmente triste de ver mais uma atrocidade cometida pelo Conselho Nacional de Justiça. Lembrando daquela outra que já eu tanto falei, que eu cansei já de repetir, do fim dos hospitais psiquiátricos de custódia, né? Mais uma barbaridade aí cometida pelo CNJ. Ainda vem a Globo dizer que é notícia falsa. Falar que quem está ajudando o povo é o próprio povo. Falar que os voluntários têm desempenhado um papel melhor do que o Estado do Rio Grande do Sul ou o Governo Federal. Dizer que os voluntários têm sido os verdadeiros heróis disso e não o poder público. Aí vem a Globo News dizer que é notícia falsa. Aí o ministro Paulo Pimenta te coloca na Polícia Federal. Por você dar a sua opinião de constatar o fato. Não é nem mais uma opinião. É a constatação de um fato de que os voluntários estão sendo muito mais úteis, valorosos e heróicos do que qualquer atuação de qualquer ente do poder público. E aí você vai ser processado por fake news, né? Depois disso, vamos lá, vamos me colocar na Polícia Federal, vamos me colocar no Supremo. Por falar a verdade. Agora, isso não vai me impedir de falar a verdade. Se tivesse medo, receio de processo, né? Não estava na vida pública em primeiro lugar, não saía de casa. Ou então era mais um daqueles deputados amorfos lá do Centrão, sem opinião nenhuma, que ficava sendo deputado sem dar nenhum tipo de opinião, sem brigar com o Judiciário, sem brigar com o Ministério Público, ficando confortáveis nas suas cadeias. Não é esse o meu estilo. Se for para fazer isso, prefiro ficar em casa, ir para a iniciativa privada. Não estou aqui para isso. Mas enfim, só para colocar isso para vocês. Primeiro desses crimes sendo cometidos nesse momento. Segundo do meu projeto, para vocês puderem dar uma força, pressionando os senadores para a gente pautar e votar esse projeto para dobrar a pena da corrupção cometida no momento de calamidade pública. E o terceiro ponto, da absurda recomendação do CNJ de que não se prenda preventivamente, não se aplique tornozeleira eletrônica, não se compareça em juízo o sujeito que está em liberdade provisória. Até mais, gente. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Então, vamos lá.